De Corinto para o mundo Um brasileiro e um carioca Sempre unidos no farró Com o trio parada dura O bailão levanta a porta Esta sanfona de ouro Sempre foi iluminada São Geraldo e Santos Deus Foi guiando sua estrada O sanfoneiro do povo Deixou o povo ao feliz Abriu portas e fronteiras Balançou o nosso país Esta é uma homenagem Pra todos os povozês Que faz o povo dançar Por esse chão brasileiro O Brasil de norte a sul Conhece esta sanfona O porró tem uma gravinha Todo mundo se apaixona Esta sanfona de ouro Sempre foi iluminada São Geraldo e Santos Deus Foi guiando sua estrada O sanfoneiro do povo Deixou o povo ao feliz Abriu portas e fronteiras Balançou o nosso país Abriu portas e fronteiras Meu Deus, onde está agora A mulher que amou Será que está sozinha Ou acompanhada Só sei que aqui no instante Eu estou morrendo Morrendo de saudade dela No mundo de lágrimas Meu Deus, mande que o vento Encontre com ela Pra dar minhas tristes notícias Com seu azoite Dizer que por não estar Abraçado com ela Abraçado com ela Eu choro, meu plano escondido No colo da noite Meu Deus, eu morro por ela E a ausência dela E a ausência dela Provoca meu choro Ela é A luz que me ilumina Deusa da minha cima E a estrela de ouro Meu Deus, mande que o vento Encontre com ela Encontre com ela Pra dar minhas tristes notícias Com seu azoite Dizer que por não estar Abraçado com ela Eu choro, meu plano escondido No colo da noite Meu Deus, eu morro por ela E a ausência dela Provoca meu choro Ela é A luz que me ilumina Deusa da minha cima Minha estrela de ouro Alô, moçada Estou chegando aqui agora Venho vindo lá de fora E não posso demorar Eu sou mineiro Seu caboclo é pertinente O meu pai era valente Também gosto do azar Eu sou filho do tal De parada dura Que só anda em noite escura Eu sou duro de roer E agora, minha gente Abre a ala Vou fazer este lugar de bala Meia dúzia vai morrer Aonde eu chego Aonde eu chego que só vejo união Juro que não há chuvão E minha orelha logo esquenta Então eu ponho meu trinta Pra estourar E junto todos vão tomar Uma pinguinha com pimenta Se por acaso alguém recusa de beber Meu sangue começa a perder Já dou início a brincadeira Daí adiante não se vê Ninguém em pé Só leone e mulher Misturado na poeira Eu sou mineiro lá do O.S. de Mina Nem o tempo me domina Me chamo quebra-topete Um dia desse surrei trinta camaradas Só na base da pernada Ponta pé e telequete Eu já fiz estrela troca de lugar Fiz a lua apagar E o sol vira balão Fiz tudo isso Mas fiquei embaraçado Pois agora estou tracado Mais graça e uma prisão Detrador de cotovelo da nada Quase morro de ciúme e despeito Detrador de cotovelo da nada Eu procuro esconder Mas não tem jeito Detrador de cotovelo da nada Quase morro de ciúme e despeito Detrador de cotovelo da nada Quase morro de ciúme e despeito Detrador de cotovelo da nada Eu procuro esconder Mas não tem jeito Detrador de cotovelo da nada Quase morro de ciúme e despeito Detrador de cotovelo da nada Eu procuro esconder Mas não tem jeito Nunca pensei que doesse Desse jeito Aqui dentro O meu peito A paixão De morar Eu reconheço Que fui eu mesmo Fui fado Por isso sou obrigado A sofrer sem reclamar Detrador de cotovelo da nada Quase morro de ciúme e despeito Detrador de cotovelo da nada Eu procuro esconder Mas não tem jeito Detrador de cotovelo da nada Quase morro de ciúme e despeito Detrador de cotovelo da nada Eu procuro esconder Mas não tem jeito Detrador de cotovelo da nada Quase morro de ciúme e despeito Detrador de cotovelo da nada Eu procuro esconder Mas não tem jeito Eu procuro esconder Eu já abracei outro corpo Pensando no seu Também já beijei outra boca Lembrando a sua Desesperada eu pensar Que você me esqueceu Eu saio em busca de outros amores Na rua Mas outros amores não mudam a realidade Só me fazem lembrar o passado Que a gente viveu Em meu quarto eu grito seu nome com tanta saudade Amor, não estou conseguindo aguentar seu adeus Meu coração não aceita amor diferente Somente o calor do seu corpo me satisfaz Vem amor e me faça feliz novamente Viver sem você é uma barra pesada demais Viver sem você é uma barra pesada demais Viver sem você é uma barra pesada demais Meu coração não aceita amor diferente Somente o calor do seu corpo me satisfaz Somente o calor do seu corpo me satisfaz Somente o calor do seu corpo me satisfaz Você é tudo em minha vida A razão do meu ser De todos os amores que eu tive é o mais importante Você é o ar de respiro pra sobreviver Minha joia preciosa, meu mar brilhante Você é meu céu, minha luz, minha luz É o meu tudo enfim O amor que eu tanto sonhei Você trouxe pra mim Elevo os meus olhos ao alto e agradeço a Deus Pelo privilégio dos carinhos Pelo privilégio dos carinhos seus Que me libertou do meu mundo ruim Agora, meu mundo é radiante Você é meu brilhante Somente vem e me fez Sorria 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 coração Sorria coração Tristeza e solidão Adeus pra vocês Você é meu céu, minha luz É o meu tudo enfim É o meu tudo enfim O amor que eu tanto sonhei Agora, meu mundo é radiante Agora, meu mundo é radiante Você é meu brilhante Somente vem e me fez Sorria 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 coração Sorria coração Tristeza e solidão Adeus pra vocês Teve a ver Você é meu Teve a ver Teve a ver É o meu tudo enfim Todos eles Traessi arte Cinco Todo Semin' Tente Tuve a ver No Teve a ver O Teve a ver Teve a ver Eu pensei em lhe entregar Meu amor, meu coração Meu carinho e muito mais Mas parei por um instante Pensei mais dez minutinhos E voltei um pouco atrás Recordei que no passado Você esteve ao meu lado E roubou a minha paz Hoje me serve de exemplo Vou fugir enquanto é tempo Você é doida demais Você é doida demais Você é doida demais Você é doida demais Doida, muito doida Você é doida demais E agora para cantar com a gente O autor desta linda canção Ronaldo Adriano É com você, meu irmãozinho Deixa comigo, trio parada dura Eu não quero e nem preciso De amor doido sem juízo Para comigo viver Pois eu sou aquele homem Que pensou lhe dar o nome E você nem quis saber Todo dia me enganava Sempre você me trocava Pelo amor de outro rapaz Você é doida demais Você é doida demais Você é doida demais, doida, muito doida Você é doida demais, doida, muito doida Você é doida demais, você é doida demais Você é doida demais, doida, muito doida Você é doida demais, você é doida demais Você é doida demais, você é doida demais Querida Estou aqui mais uma vez Mas não vim pra me indicar o seu amor Nosso amor já desabou, isso eu já sei Por isso eu vim pedir mais um favor Me deu um golpe de misericórdia Me mande pro inferno se quiser Mas por favor me mate de outra maneira Por que morrer de amor é tão cruel? Veja só em quem você me transformou Me tornei um morto vivo ambulante E por fora ainda dou um sinal de vida Mas só por dentro casarão sem habitante Música Já que não sou seu grande amor que um dia fui Já que você já dividiu sua paixão Já não sou dono absoluto dos seus beijos Talvez já nem esteja no seu coração Música Por isso me abandone de uma vez Saberei obedecer suas vontades Música Pra morrer de amor juntinho de você Música É melhor distante viver Música 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 Quando olhei a terra arvendo A fogueira de São João Eu perguntei Eu perguntei a Deus do céu Ai por que tamanha judiação Eu perguntei a Deus do céu Ai por que tamanha judiação Música Por falta d'água Por falta d'água Perdi meu cago Morreu de sede Meu alazão Por falta d'água Perdi meu cago Morreu de sede Meu alazão Música Para a cor das do sertão Então eu disse Adeus Rosinha Guarda consigo Meu coração Então eu disse Adeus Rosinha Guarda consigo Meu coração Hoje longe muitas léguas, uma triste solidão Espera a chuva cair de fogo, pra eu voltar no meu sertão Espera a chuva cair de novo, pra eu voltar no meu sertão Quando o verde dos teus olhos se espalhar na plantação Eu te asseguro, não chores não, viu? Eu voltarei, viu? Meu coração Eu te asseguro, não chores não, viu? Eu voltarei, viu? Meu coração Eu te asseguro, não chores não, viu? Eu voltarei, viu? Eu voltarei, viu? As vezes fico pensando porque tem que ser assim Gostar tanto de alguém que sequer lembra de mim É o viver por viver, um negócio esquisito A gente não vê beleza nesse mundo tão bonito Toda estrada que eu conheço, vai pra lá e vem pra cá Só a estrada do amor, que não faz você voltar Cada 24 horas, nasce sol e nasce lua Só meu dia é diferente, nasce só saudade sua Paixão enquanto tem fogo, queima doce e feito mel Com massa vai desenhando dois corações pelo céu Nossa paixão foi assim, sentimento que queimou Até se acabar em cinzas, apagando nosso amor Toda estrada que eu conheço, vai pra lá e vem pra cá Só a estrada do amor, que não faz você voltar Cada 24 horas, nasce sol e nasce lua Cada 24 horas, nasce sol e nasce lua Só meu dia é diferente, nasce só saudade sua Toda estrada que eu conheço, vai pra lá e vem pra cá Só a estrada do amor, que não faz você voltar Cada 24 horas, nasce sol e nasce lua Só meu dia é diferente, nasce só saudade sua Eu já sei o que você voltar Sofri e até chorei sozinho, sem ninguém Sozinho sem ninguém, mas de repente apareceu Sozinho sem ninguém, mas de repente apareceu Sozinho sem ninguém, mas de repente apareceu Quero bem alto ao mundo inteiro gritar Sozinho sem ninguém, mas de repente apareceu 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 Que sou feliz e tenho alguém para amar Agora eu posso dizer adeus, solidão Pois sei que o amor tomou conta do meu coração Quero venhar com o mundo inteiro e gritar Que sou feliz e tenho alguém para amar Agora eu posso dizer adeus, solidão Pois sei que o amor tomou conta do meu coração Oba Renita, você deixou tanta saudade em nossos corações Mas aonde quer que você esteja, aceite a nossa homenagem e nossa gratidão Do seu irmão Farrerito, do Crione, do Mangabinha e de todos os seus fãs Viver, era o que eu mais sabia Eu brincava, eu corria Pelos palcos da vida Andei pra cumprir meu destino E voltei ser menino Não encontro saída Meus passos se afastaram de mim Mas eu posso ouvir E sentir os meus passos Com eles Com eles Foram minhas vontades Minha paz, liberdade Eu fiquei aqui Meus passos Onde estão os meus passos Onde estão os meus passos E esqueceram meu corpo E elevado nos braços Meu Deus Um pedido eu queria fazer Se um dia Se um dia o Senhor me atender Devolva meus passos Eu sei Que o caminho é cumprido Tenho tantos amigos E a fé E a fé me releva Meus pés Se afastaram do chão Mas o meu coração Segue andando nessa terra Se afastaram do chão Conheço um velho ditado Que é do tempo dos aliás Diz que um pai trata dez filhos E dez filhos não tratam pai Sentindo o peso dos anos Sem poder mais trabalhar O velho que é um estradeiro Com seu filho foi morar O rapaz era casado A mulher deu de implicar Você manda o velho embora Se não quiser que o vá O rapaz coração duro Com o velho foi falar Para o Senhor se mudar Meu pai eu vim lhe pedir Hoje aqui da minha casa O Senhor tem que sair Leve este couro de pôr Que eu acabei de curtir Pra lhe servir de coberta Aonde o Senhor dormir O pobre velho calado Pegou o couro e saiu Seu neto de oito anos Seu neto de oito anos Aquela cena assistiu Correu atrás do amor Seu palito sacudiu Metade daquele couro Chorando ele pediu Chorando ele pediu Pra não ver o neto Pra não ver o neto chorando Partiu o couro no meio E pro neto E pro neto O menino chegou em casa Seu pai foi lhe perguntando Pra que você quer esse couro Que seu avô ia levando Disse o menino ao pai Um dia vou me casar O Senhor vai ficar velho E comigo vai morar Pode ser que aconteça E nós não se culminar Essa metade do couro Vou dar pro Senhor levar E nós não se culminar E nós não se culminar E nós não se culminar Uma comadre que eu tenho Fala mal de todo mundo Somente ela é quem presta O resto é vagabundo Moça solteira é piranha Mulher casada em cadela Qualquer um está ferrado Se cair na língua dela E tanto fazer fuxico Veja o apelido dela Guste eansen Puxiqueira 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 Que tremenda Puxiqueira 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 Que tremenda Puxiqueira Só vive de casa em casa, de tudo ela quer saber O que ela vê, ela aumenta ou inventa o que não vê É uma confusão danada, com esse seu leva e traz Quando o bicho vai pegar, ela quer voltar atrás Por aqui não disse nada, que o povo é que fala demais Puxiqueira, puxiqueira, puxiqueira que tremenda Puxiqueira, puxiqueira, puxiqueira Puxiqueira, puxiqueira O Chiqueira, o Chiqueira que tremenda, o Chiqueira O Chiqueira, o Chiqueira, o Chiqueira que tremenda, o Chiqueira